Agora foi muito bom, foi muito bom. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. A gente conhece uma frase que diz assim, e viveram felizes para sempre. E viveram felizes para sempre. Mas a gente sabe que uma frase assim é a frase que termina a história. Não é a frase que começa uma história. E viveram felizes para sempre. Eu quero te convidar para a gente ler parte de um versículo bíblico que conta mais ou menos isso. Como que termina uma história. Uma notícia boa de um fim de uma história. E depois a gente conversa sobre a história. Vamos juntos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 28. A gente lê apenas a última frase. Depois do ponto final, o versinho 20. Mateus, capítulo 28. Apenas a última frase do versículo 20. Eu vou ler uma primeira vez. A igreja, todos juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, versinho 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos. E eis que estou convosco todos os dias Amém. Vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração juntos. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar por essa noite memorável. Essa noite não foi uma noite comum. Ela já foi marcada por instrumentos de sopro, de corda, por gente que ensaiou, pelo timbre de cordas vocais, por teclas de piano, por horas de ensaio, por filhos que foram educados pelos pais para ir em uma aula de música e que hoje mal sabiam que estariam aqui tocando e embalando essas notas para louvar o rei de toda a história. O dono desse endereço, o dono de todas as vidas que aqui estão, o dono da história, aquele que venceu a morte, que vivo está, que ressuscitou. Nós oramos juntos aqui, Pai, para que o Senhor continue presente. Que o Senhor não só receba a nossa adoração, mas que o Senhor fale conosco, fale com cada um de nós. Não há galeria alta demais, não há cadeiras longe demais, não há coração gelado demais que o Senhor não possa falar com Ele essa noite, Deus. Então, toma conta desse tempo, toma conta de cada uma das nossas vidas para que alguma coisa forte e definitiva aconteça aqui essa noite. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o fim de uma história. Essa é a notícia boa de uma história que continua, mas é o final dela. Como que começa essa história? Que história é essa? O que a Páscoa tem a ver com você? O que, sinceramente, a Páscoa tem a ver com você? A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, tudo o que foi dito foi dito anunciando que o Senhor Jesus viria. No Novo Testamento, é dito que o Senhor Jesus veio. Então, no Antigo Testamento, todos os símbolos, todas as histórias apontavam para o Senhor Jesus que viria. Um rei diferente, que não veio com tanques de guerra e dominou os povos. Ele veio sutil. Ele veio em humildade. Ele veio diferente. Por isso, o seu coração ainda duvida. Mas, quem sabe, essa noite, alguma coisa diferente pode acontecer. Como que conta essa história da Páscoa? Como que começou essa história da Páscoa? Muito antigamente, quando o povo de Deus ainda era escravo no Egito e tinham que trabalhar fazendo tijolos para o faraó e, às vezes, com menos recursos e fazendo a mesma cota de tijolos, Deus usou um homem chamado Moisés que foi tirado do seu negócio que ele tinha com o sogro dele, cordeiros e associados, que eles criavam ovelhas. Ele foi chamado para, então, trabalhar e liderar esse povo de Deus. Já com o povo de Deus, o povo de Deus escravo de faraó, uma mão opressora que os escravizava, Deus, então, manda dez pragas. E você já deve ter ouvido das dez pragas. Moscas, gafanhotos, rãs, chuva de pedras, dez pragas, para ver se o faraó liberava o povo de Deus da escravidão. Mas o faraó não liberava. E diz a história que era Deus quem endurecia o coração de faraó para não parecer que foi o faraó que liberou. É Deus quem amolece o coração de faraó para liberar. Eis a Páscoa, a última das pragas, a décima praga. Como é que nasceu a Páscoa? Então, Deus institui a Páscoa dessa forma, na décima praga. Foi dito ao povo de Deus, vocês vão pegar um cordeiro, sem defeito, macho, no final da tarde, na hora que o sol começar a baixar, vocês vão sacrificar esse cordeiro. em família, vocês vão comer essa ceia, essa refeição desse cordeiro, com pães, sem usar fermento, porque a gente está com pressa de ir embora dessa escravidão. Sem fermento, comendo as pressas, já pronto, porque é com a décima praga, vocês vão ser liberados. Sacrificaram o cordeiro, comeriam essa Páscoa, e com o sangue do cordeiro, iriam pintar a porta das suas casas, os ombrais, o batente das portas. Passa o sangue do cordeiro na porta de casa, porque, eis a décima praga, o anjo do Senhor, o anjo vingador, vai passar, levando todos os primogênitos, matando todos os primogênitos, não são os bebês, são os filhos mais velhos. Todos os primogênitos, das suas criações também, dos animais também, todos os primogênitos. A casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro nos ombrais, o anjo da morte vai ceifar a vida dos primogênitos. Então, o povo de Deus, sabendo Deus que eles serviam, em família, todos eles, sacrificando os seus cordeiros, pegando aquele sangue e passando nos umbrais da porta. Diz a história que naquela noite começou a se ouvir o choro de morte, animais sendo mortos, animais que eram a força de trabalho daquele povo, filhos mais velhos sendo mortos. Pensa o seu filho mais velho, o mais velho. Pensa você que tem apenas um filho, o primogênito é o unigênito, é só ele que tem. E você ouviu no choro, naquela madrugada, o anjo da morte passou e houve muito choro no Egito. Mas na casa do povo de Deus, todos aqueles que creram e passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, tiveram a vida dos seus filhos preservados. Isso é a Pásco no Antigo Testamento. O que isso quer dizer? quer dizer a notícia que talvez você ainda não creio nela e você precisa conhecer. Essa Páscoa do Antigo Testamento é dita no Novo Testamento que o cordeiro macho sem defeito tem nome, é Jesus. E pela morte do inocente que foi sacrificado na cruz do Calvário, os culpados têm vida. Foram poupados. Aquela Páscoa do Antigo Testamento anunciava exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus no Novo Testamento. O cordeiro sem maco, um homem sem pecado entregando a vida por pecadores para que ninguém mais morresse, para que fôssemos libertos da escravidão e tivéssemos vida e vida em abundância. E eu quero dividir com vocês apenas três lições sobre a Páscoa e o que ela tem a ver com você. Três lições. Libertação, livramento e liberdade. Libertação, livramento e liberdade. Libertação por quê? A gente vê, no começo dessa história, que eu dividi com vocês a realidade da Páscoa no Antigo Testamento, refletida do Senhor Jesus no Novo Testamento, sobre duas forças, vamos dizer assim, duas forças. Nesse ponto, nessa primeira lição sobre a libertação, a gente nota que tinha uma força escravizadora. Qual era a força escravizadora na história do Antigo Testamento? um faraó que escravizava o povo, tem que fazer tijolo. E diz a história que depois, como o povo de Deus estava crescendo muito, esse povo está ficando muito numeroso. Ele falou, tem que fazer o mesmo tanto de tijolo, agora sem as palhas. Mais exigência, menos recursos. Tem que fazer isso. Qual era a força escravizadora? O faraó. O faraó fazia fazer, por força, por coerção, escravidão. Tem que fazer. Eu não sei se vocês conhecem um esporte muito elegante que é o hipismo. Aquele salto de obstáculos com os cavalos. O cavalo, queridos, ele naturalmente não pularia aquele obstáculo. Não é da natureza daquele cavalo ficar pulando no pasto obstáculos. Ele pasta, come e dorme. Essa é a natureza do cavalo. Mas sobre coação, esporas, treino, perna, cabresto, força, muito treino. Então, escravizadoramente, ele salta obstáculos. Tem uma força escravizadora. O que isso tem a ver comigo e com você? Sobre o que é a Páscoa? A Páscoa é sobre libertação. Uma força escravizadora. Eu e você, nós temos um faraó dentro do meu e do seu peito. Qual é a nossa força escravizadora? Chama-se pecado. Pecado é esse vício de você continuar fazendo tudo aquilo que você não queria fazer. Quando você tenta mudar e você não dá conta de mudar e, de novo, você cai nos mesmos comportamentos, aquele mesmo vício, aquela mesma forma de agir que você fica com nojo de você mesmo. O que é isso, então? Há uma força, querido. Tem um faraó dentro do seu peito que te faz fazer o que você vem fazendo por esses anos todos e você tenta se desvencilhar e ele não deixa e você continua escravo do seu pecado. Há um faraó dentro do meu e do seu peito fazendo essa força escravizadora comigo e com vocês. Mas eu falei de duas forças. Tem a força escravizadora que te faz fazer, mas tem uma força libertadora. Libertadora, porque sozinho a gente não dá conta. É preciso uma força libertadora. Queridos, as redes sociais são prova disso. Se você tem um canal, se você frequenta, assiste vídeos, como talvez a maioria de nós no YouTube, à medida que você clica em vídeo de bicho, só passa vídeo de bicho. Porque você é escravo do seu gosto. Por isso que eu digo que há um faraó dominando o seu comportamento. Você quer sair, mas você é escravo do que você gosta. E você volta para a pornografia. E você volta para a traição da sua esposa. E você volta para o consumo de muito vinho. E você vai voltando. Porque você é alimentado pelo seu gosto. Se você clica em vídeo de bicho, mais bichos vão aparecer para você. Eu preciso de uma força libertadora, Carlitos. Mais forte do que eu. Eis a força libertadora externa a você. Porque você não dá conta. É quando talvez alguém, nesse exemplo, corriqueiro que eu estou dando, falar para você, você já assistiu uma série do Netflix sobre um tema que você jamais clicaria e veria. Mas, pelaquela indicação, você fala, vou pesquisar. Então, quebra-se a bolha do seu gosto e você passa a ser alimentado por um gosto novo. E você passa a ser alimentado por vídeos novos. Porque uma força externa te movimentou a sair daquela escravidão. No nosso caso, que força é essa? É preciso uma força externa para vender, para vencer esse faraó dentro do seu peito. Que força é essa, externa, que pode fazer esse movimento para vencer essa força dentro do meu peito e do seu peito? Há uma história, queridos, de uma menina que diz o texto que a mãe dela, ela foi atrás do Senhor Jesus quando ele passava entre duas cidades chamadas Tiro e Sidon, que ele estava passando por lá, e a mãe dessa menina foi até ele dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Essa menina, ela está horrivelmente endemoniada. Uma menina dominada por uma força opressora. Ela está terrivelmente endemoniada. E os discípulos de Jesus falaram assim, dispensa ela porque ela está vindo aí clamando atrás da gente. Manda ela embora. E ele falou assim, mas eu vim primeiro para a casa de Israel, primeiro para os filhos de Israel. Como quem diz, deixa ela falar. Mas ela insistiu e foi até ele e o adorou e pediu socorre-me. Então ele falou assim, Jesus falou para ela, eu não vou dar a comida da mesa para cachorrinho. e ela falou, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus se comoveu, teve compaixão por ela e falou assim, que grande fé é a sua senhora, que seja feita a sua vontade. Diz o texto que imediatamente a menina ficou sã. Uma força escravizadora e uma força libertadora externa a ela com aquela palavra, a mãe creu. A mãe creu. E a menina imediatamente foi libertada daquela força. Queridos, como que a gente vai conseguir vencer essa força de você continuar nessa vida baixa, repetitiva, que eu e você temos vivido? Libertação. É preciso uma força externa fazer alguma coisa comigo com você essa noite. Em nome de Jesus. Não aguento mais. Eu encerro esse ponto com uma história que alguns de vocês conhecem, que é de um leilão. Esse leilão aconteceu num porto nos Estados Unidos e diz a história que era um leilão naquela época que havia escravidão no mundo. E uma escrava estava sendo leiloada. Um leilão é quando a gente tenta vender um objeto pelo maior preço. Nesse caso era uma escrava vendendo ser humano. Num porto dos Estados Unidos um grupo de homens aristocratas reunidos dando lance por aquela escrava linda, grande, forte, dentes brancos. E dando lance por aquela escrava. Diz a história que um homem inglês, um lorde inglês, um sobretudo negro, viu aquela cena e conduído com nojo de escravidão, já entendendo que aquilo não era uma coisa lógica, ele vendo aquele leilão e com ânsia de vômito por uma mulher sendo vendida, mas ele muito rico, diz a história que ele dá um lance inimaginável. E ele grita, lá do fundo, talvez você que está aí atrás era como esse lorde, e grita o lance. Não sei quantos mil dólares. O leiloeiro se assusta e fala o senhor não tem recursos para comprar essa escrava nesse preço. E ele falou eu tenho sim. E enfiou a mão no sobretudo dele e balançou as notas de dólar e ele bate na mesa do leiloeiro vendido para o senhor de sobretudo preto. Diz a história que ele vem até a frente passando por todos os outros compradores, ele pega aquela negra e no momento que o leiloeiro está entregando a negra algemada para ele, ela cospe na cara dele. A negra cospe na cara do comprador. Ele limpa aquele cuspe e eles vão juntos a um escritório. Diz a história que era como vidro, como esse templo nosso aqui. entra o comprador e o leiloeiro lá dentro, a escrava fica aqui fora, ainda algemada. Ela vê eles assinando alguns papéis lá dentro, ele sai daquele escritório, vem até ela, ela dá nova cusparada na cara dele. Ele limpa mais uma vez, pega uma chave, pega um documento enrolado como um canudo com um selo de cera vermelho, abre as algemas dela, entrega o documento para ela e fala fica livre, pode ir embora. A negra então é tomada por emoção e fala como assim? Ele falou você está livre, querida, pode ir embora. Aí ela pede para dar uma palavra com ele, o senhor pagou um preço que nunca ninguém pagou por uma escrava e o senhor está dizendo agora que eu posso ir embora? Ele falou vai embora, querida, você está livre, fica livre, vive a sua vida. Ela falou posso fazer um pedido para o senhor? Ele falou pode sim. Me deixa servir o senhor o resto da minha vida? Essa é a notícia do evangelho. Essa é a libertação. Uma negra subjugada, escravizada, que não tem como sair dessa escravidão pela força dela. Mas então uma força externa, muito rica, muito poderosa, compra o preço que nunca ninguém pagou por você na cruz do calvário e fala para você fica livre. O que faz gente vir tocar instrumentos e cantar aqui num sábado à noite para vocês? É porque não é para vocês. São pessoas que estão servindo o senhor Jesus. Livres. Ninguém está de algema aqui. O que os crentes são? Pessoas compradas pelo sangue do cordeiro. Livres. Libertação. O que a Páscoa tem a ver com você, irmão? É para você nunca mais ter que ser escravo do seu pecado. Você não precisa trair sua esposa. Você não precisa trair seu marido. Você não precisa ser invejosa mais. Você não precisa viver com essa algema. Mas você precisa crer que essa força com o sangue dele te libertou. E o reflexo disso é você querer adorar e servi-lo a vida toda sem algemas. Sem algemas. Primeira lição, a libertação. Amém até aqui? Não só a libertação, mas o livramento. Porque nessa história que a gente viu, a gente passa pela libertação porque realmente houve essa força que libertou o povo que estava escravizado. Foi o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro pintado. Então foi a décima praga e eles foram livres. Acabou a escravidão. Eles foram libertos. Mas do que mais? Não só a libertação, mas livramento. Você se lembra da história que a gente contou? O primogênito morreria. Muitos primogênitos foram mortos. Livramento de quem, então? Queridos, o que é a vida? Sinceramente. O que é a vida se não uma marcha fúnebre pra morte? A gente nasce ou a gente começa a morrer? O que é essa vida? A palavra de Deus diz que é melhor estar na casa do funeral do que na festa. Porque na festa é euforia. Você então se embriaga. Você fica alegre. Você gargalha. No funeral, você pensa. ali está o seu futuro. Eu queria fazer um exercício fúnebre com vocês aqui. Vocês já foram a funerais. Eu quero te levar pro seu funeral você em vida. Deita no caixão você agora. Pensa as pessoas que estão ao redor de você agora. Pensa as conversas. Você que já fez piada em funeral, tem alguém fazendo no seu. você que não quis chegar perto do defunto porque agora é aquela massa fria. Eu estou falando de você. Daqui a pouco o seu olho vai estar sendo comido por vermes. Eu estou falando de morte. Eu estou falando de pessoas que verdadeiramente morreram naquela noite. A minha história ou a gente não vai morrer. Se tem uma coisa certa é que eu e você nós iremos morrer. O que é a vida se não então essa caminhada para a morte? Eu te pergunto a vida termina com a morte? E se a vida não terminar com a morte? E se os vermes não sejam ou se eles não forem a pior coisa que pode te acontecer? Ah, eu não vou ter mais consciência. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus quando ele estava à beira da própria morte dele na cruz do Calvário de lado de dois bandidos verdadeiramente culpados porque morte de cruz é para quem era bandido. E esses dois bandidos estavam ao lado dele. Um deles caçoava de Jesus falando o Senhor não é o Salvador? Salva a gente aqui agora. Então um dos bandidos já constrangido percebendo que o rei da glória estava ali falou você é doido. A gente sobre igual sentença aqui e você fazendo isso com ele. Então uma confissão que ele fez de Jesus como Salvador e pede para ele quando o Senhor voltar lembra de mim o bandido falou. E o que o Senhor Jesus falou? essa noite você vai estar comigo no paraíso. A vida termina com a morte? Coloca a sua barba de molho, irmão. Coloca a sua barba de molho. Porque não tem nada mais certo do que a morte e depois da morte só existem dois caminhos. O que a gente está falando aqui nessa história da Páscoa que a Páscoa fala sobre você de novo é não só você ficar livre da escravidão mas você ficar bem atento do que acontece para quem não tem essa Páscoa. quem não confessar esse Salvador se esse sangue não estiver pintado nos umbrais do seu coração eu tenho medo do que você vai enfrentar. Vai vivendo desse jeito. Sabe como que a gente vive? Ou com miopia ou com anestesia. É assim que a gente está vivendo. Ou com miopia ou com anestesia. Você está achando que está tudo bem mas não está tudo bem. Não está tudo bem. O que aconteceu com aqueles que tiveram os umbrais pintados com o sangue do Cordeiro? eles foram livres da morte. Então a segunda lição é não só a libertação da escravidão você não precisa pecar mais. É possível você sair desse comportamento vicioso mas também o livramento que é você não precisar sofrer morte e morte eterna. Eu me lembrei de três histórias e eu não vou contá-las inteiras para vocês a gente pode conversar sobre isso depois mas de três histórias de três pessoas em três estágios diferentes de morte que foram também livradas da morte fazendo ficar mais fácil para mim para você crer que esse salvador que esse sangue pode mudar o seu destino final. Uma dessas histórias foi a filha de um pai muito amoroso é conhecido como a história da filha de Jairo ela morreu queridos só que o estágio da morte dela ela está no quartinho da casa dela então esse pai chama o Senhor Jesus ele vem até o quartinho da casa dela e ele muda a história dela ele fala menina levanta e imediatamente aquela menina levantou ele falou dá uma comidinha para ela naquele dia ela teve o livramento da morte dela e o Senhor Jesus se identifica como aquele que tem poder sobre a morte ele já estava anunciando que ele era o rei da glória que ele era todo poderoso a filha de Jairo foi ressurreta naquele dia em um estágio de morte talvez como alguns de vocês aqui que ainda não cheiram mal parecem vivos a filha de Jairo parecia viva houve quem dissesse que ela não estava morta parecia viva tem gente aqui que está assim engana olhando assim parece que é gente boa parece que está tudo bem moralmente não faz nada errado está morto está morto se não tiver um encontro pessoal com o Salvador está morto mas ainda tem a bochecha rosada o pai quem sabe ainda roçou um último beijo na bochechinha dela morta ela estava morta segundo episódio o filho da viúva de Naim já no estágio mais avançado esse não estava no quarto dele ele estava já no caminho do cemitério diz a história que ele já estava no caixão então já estava deitado no leito de morte rumo à sepultura talvez alguns de vocês são assim já tem mais um cheiro de morte já tem comportamentos que a gente nota já está a caminho de uma morte a sepultura já te aguarda mas esse menino também teve um encontro pessoal com o Salvador o sangue encontrou ele freou o funeral e falou para ele volta e ele restituiu o filho a própria mãe dele o filho da viúva de Naim a última morte e a última ressurreição e a gente cantou sobre ela aqui a de Lázaro Lázaro então no estágio muito avançado de morte talvez também como alguns de vocês aqui já cheirava mal quatro dias enterrado já dentro da sepultura fedia gente que você já não quer ficar perto desse morto mais é o cheiro dele se as fraldas dos meus filhos me dão nojo imagina um defunto de quatro dias esses são aqueles pecadores que você passa no bar e fala olha ele lá você não quer se misturar mais gente que você julga o pecado dele e fala não tem mais jeito já está fedido está perdido não para o sangue do cordeiro não para o sangue do cordeiro que foi até a tumba dele e falou Lázaro vem para fora e ele imediatamente recobrou a vida qual que é a segunda lição dessa história é não só a libertação da escravidão do pecado mas o livramento da morte e da morte eterna queridos há um escudo vermelho que pode te proteger de qualquer ataque qualquer ataque não tem nada há uma história que diz que um pastor contou certa vez que o sangue de Jesus ele é tão poderoso que ele ilustrou assim a trindade é pai, filho e espírito santo e o sangue de Cristo está bem pintado aqui nessa páscoa como aquele escudo vermelho que nos livra então da escravidão do pecado e até aqui da morte e morte eterna esse pastor conta então que é como se a minha vida e a sua vida fosse pintada com o sangue do cordeiro com o sangue de Jesus você pintado com o sangue de Jesus e é colocado na mão de Deus e Espírito Santo então o sangue de Cristo Jesus pintou toda a sua vida e aí o Espírito Santo coloca você na mão dele e fecha você dentro da mão de Deus e Espírito Santo e Deus Pai então junta e fecha a mão de Deus e Espírito Santo segurando e protegido você pintado coberto com o sangue de Jesus dentro da mão de Deus e Espírito dentro da mão de Deus Pai então Satanás o faraó escravizador o pecado o mundo toda a angústia quer tentar te pegar novamente e de novo porque a gente continua vivo e as tentações continuam lá fora como é que faz então diz a história que o inimigo o próprio demônio ele quer te encontrar e é só uma história porque é impossível que isso seja verdade então vamos supor apenas uma história que o demônio começa a abrir a mão de Deus Pai lentamente vai abrindo a mão de Deus Pai e consegue tirar é apenas uma história porque é impossível que os demônios tenham mais força do que Deus Pai então ele tira a mão de Deus Pai ficou a mão de Deus e Espírito Santo fechada e você lavada e pintada com o sangue do Cordeiro então o demônio continua a lutar e vai abrindo a mão de Deus e Espírito Santo então você fica exposto você está exposta pintada pelo sangue do Cordeiro mas exposta na mão de Deus e Espírito Santo para o demônio te pegar ele tem que atravessar agora o sangue do Cordeiro para encontrar o seu corpo a sua vida a sua alma então quando o demônio começa a atravessar o sangue do Cordeiro o que acontece com todos aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro o demônio se converteria queridos isso é uma história porque isso é impossível porque quem está debaixo do sangue do Cordeiro está debaixo de um escudo vermelho que nada nada pode te atacar nunca mais você não precisa ter mais medo da morte você fica triste como o próprio Senhor Jesus quando Lázaro morre e ele chorou mas é um choro de ser humano da angústia de perder aquela amizade de uma vida que estava aqui mas há uma vida por vir ele volta como louvamos aqui em glória e nós com ele não só libertação mas livramento amém até aqui? vamos para a nossa última lição não só livramento não só libertação não só livramento mas também liberdade liberdade o texto que a gente leu e que foi apenas é uma mensagem temática e não textual falou que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a Páscoa é sobre essa vitória do Cordeiro e a grande vitória do Cordeiro é que o Senhor Jesus não ficou na tumba ele ressuscitou e foi isso que a gente louvou aqui e falando disso nessa última lição sobre a nossa liberdade eu queria fazer um exercício com vocês se chegasse uma carta no seu correio da sua casa e você fosse até a caixa de correio e essa carta é do escritório de advogados e nessa carta está dizendo que você recebeu de um estranho uma quantia milionária inimaginável é tão inimaginável que você pensa isso não pode ser verdade mas eu te pergunto sinceramente se você recebe uma carta dizendo que você recebeu uma herança milionária você seria louco ou louca o suficiente para não ir atrás disso para ver o que isso vai dar com certeza você buscaria para ver se isso é verdade ou não nessa noite quando a gente conta de novo a história do natal para mim e para vocês é para que esses pontos te façam desembocar nessa liberdade a libertação é que você não precisa mais ser escravo do pecado o livramento é que a morte não tem a última palavra na sua vida mas estamos vivos como que a gente vive essa vida com essa liberdade que a gente está dizendo aqui eu falei para vocês sobre miopia e anestesia eu como alguns de vocês passado tempo eu tive que usar óculos óculos para ver de perto e eu usei durante muito tempo celular leituras escrever tudo sem óculos e eu achava que estava tudo bem até eu colocar os óculos quando eu coloquei os óculos eu vi as fotos de vocês no whatsapp eu descobri que vocês estão ficando velhos eu vi as rugas eu vi as cores eu vi que as fotos de vocês são lindas no whatsapp eu vi que as redes sociais de vocês são vibrantes os livros são coloridos as letras as minhas dores de cabeça foram embora porque eu vivia como se normal fosse mas eu não estava enxergando de perto de longe parecia tudo bem até que me deram lentes novas e eu pude então enxergar a vida o que a gente está falando de liberdade aqui para você que vive fora dessa páscoa que você não entende o que é a páscoa está parecendo que você está enxergando a vida é isso aí que é a vida é você acordar trabalhar passar no próximo concurso tentar casar comprar uma casa quitar a casa fazer um churrasco no final de semana hoje não pode carne pode escandalizar e você está vivendo está parecendo que é isso aí esse livro a palavra de Deus são exatamente essas lentes que vão fazer você viver a vida com um grau de liberdade e de cores e de vibração que você nunca imaginou ou todos os crentes são muito idiotas ou o idiota é você porque tem uma vida abundante esperando cheia de liberdade e plenitude mas você precisa enxergar nessa noite a gente está tentando te dar lentes para você descobrir a liberdade de vida mas vida e abundância não só a miopia mas a anestesia Carlitos eu não estou sentindo nada está tudo bem eu sou feliz que conversa é essa de pecado de opressão você está louco que conversa xarope está tudo ótimo anestesia carapaida você não está sentindo porque você está anestesiado deixa ela acabar e que é no dia final seu a hora que a anestesia passar aí é que eu quero ver você vai sentir a dor que você jamais enfrentou na vida e eu quero terminar porque muitas vezes quando fala de de cristianismo as pessoas confundem com legalismo o legalismo é viver pela lei ah então ser crente é pode isso não pode aquilo isso é mais uma mentira de satanás não é sobre legalismo não é uma lista de pode ou não pode eu estou falando para você de cristianismo o que é cristianismo o que é páscoa o que é liberdade e eu te conto uma última história agora de um tribunal vamos fazer dessa sala dessa igreja que é agora uma grande sala de tribunal e como uma boa sessão de tribunal a gente tem ao centro um juiz e vamos trazer para a minha e para a sua vida espiritual o juiz é o próprio Deus Deus Pai criador de todas as coisas ele é o supremo juiz com a roupa de juiz no ponto mais alto do tribunal aqui no centro e do lado direito o advogado de defesa ele está aqui o advogado de defesa temos um tribunal temos um juiz temos o advogado de defesa precisamos do advogado de acusação aqui ao lado esquerdo o advogado de acusação quem é o advogado de acusação? Satanás o acusador esse é o nome dele nas escrituras ele é conhecido como acusador está aqui então o advogado de acusação o próprio Satanás está aqui o advogado de defesa o próprio Senhor Jesus que é dito nas escrituras nós temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo está aqui o juiz cadê o réu? está sentado na sua cadeira o réu está sentado na sua cadeira chamem os guardas traz ele traz ela aqui na frente o juiz manda te trazer você com aquela roupa laranja algemado nos pés e nas mãos entrando com a cabeça baixa porque você sabe que você é culpada você sabe que você é culpado traz ela aqui na frente e você vem humilhada entrando na frente de todo mundo numa sala de tribunal cheia como essa e você vem aqui na frente de frente para o juiz aqui um advogado aqui o advogado de acusação o juiz então dá a palavra ao advogado de acusação o que o senhor tem a dizer sobre ele sobre ela é sobre você que a gente está falando essa noite e o acusador começa a falar assim pecador pecadora miserável o senhor sabe o senhor é onisciente o homem vê o exterior mas o senhor vê o coração o senhor sabe quem que ela é o senhor sabe quem que ele é é ele que está aqui é ela que está aqui cheia de culpado cheia de culpa cheia de desobediências parece gente boa o senhor sabe que não é porque o senhor frequenta o quarto escuro dele o senhor frequenta a mente escura dela o senhor sabe quem é o culpado o senhor tem alguma testemunha o senhor quer tentar melhorar essa sua acusação ele falou assim tenho eu quero que entre aqui a consciência dela entra aqui como testemunha a consciência dele a consciência dela e entra no tribunal a sua própria consciência joga no telão diz o acusador e começa a passar no telão todos os pensamentos da sua cabeça aí agora todos os pensamentos que você teve todos os adultérios não concluídos que você imaginou mas não cometeu mas estão passando aqui todos os roubos todas as notas frias todos os impostos de rendas camuflados todas as mentiras tudo a sua consciência te entregando diante do juiz santo que não pode ver sujeira que não pode suportar mentira passando no tribunal na frente de todo mundo mais alguém acusador que entre aqui o familiar dela e entra aqui quem te conhece quem mora com você se é seu esposo sua esposa se é seu pai sua mãe gente que conhece gente que convive com você e não suporta você e dá aquele coice de vez em quando gente que sabe como você é quando você sai de casa parece que está tudo bem mas é ela que te conhece porque é seu familiar porque mora com você então diante do supremo juiz ela não pode mentir e começa a falar de você ele é mentiroso mesmo? é ela é mentirosa mesmo? é é desse jeito mesmo? é porque ela não pode mentir a testemunha está aqui o seu familiar diante do supremo juiz mais alguma coisa acusador? pergunta o juiz eu quero que entre a tua palavra e entre então a bíblia sagrada no tribunal silêncio total silêncio total o acusador pergunta o senhor quer que eu recite os dez mandamentos? porque ela mente ele furta ele adultera ele cobiça e um a um você sendo culpado 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 você já virou chão nessa hora você está deitado no chão você já não olha para o supremo juiz o acusador fazendo acusações de você e até que o supremo juiz fala chega corta a palavra do acusador alguém quer falar alguma coisa sobre ele sobre ela aqui essa noite? levanta o seu advogado Jesus pega no seu ombro aqui no chão te levanta por aquele macacão de presidiário e fala no seu ouvido eu vou te ajudar eu vou te ajudar então o advogado vira para o juiz e chama o juiz de pai e fala pai o senhor se lembra do acordo que a gente fez antes da fundação do mundo antes de criarmos o sol antes de criarmos a lua antes de criarmos os mares os animais que voavam os peixes que nadavam antes da gente criar todo o tom de verde toda a relva todas as coisas antes da gente criar o primeiro casal o senhor se lembra antes da fundação do mundo que eu fiz um acordo com o senhor que eu viria ao mundo na plenitude dos tempos eu nasceria em Israel eu viveria uma vida de obediência eu nasceria de uma mulher mas concebido pelo Espírito Santo e viveria exatamente uma vida sem pecados que ele não dá conta de viver o senhor se lembra do acordo que a gente tinha pai o advogado está olhando para o supremo juiz olhando nos olhos com ousadia e dizendo eu vivi a vida que ele não deu conta de viver foi por ele que eu nunca pequei foi por ela que eu só obedeci olha aqui as minhas mãos pai então ele mostra as mãos furadas na cruz do calvário olha aqui os meus pés pai não era esse o nosso acordo olha aqui as minhas costas ele tira a túnica dele e mostra para o pai as costas castigadas olha aqui a minha fronte pai e mostra a testa dele marcada não era esse o nosso acordo que eu morreria que o não culpado inocente pagaria pelo culpado não foi isso que eu combinei com o senhor foi por ele silêncio no tribunal o juiz toma o palanque e bate eu te declaro inocente essa é a liberdade que eu estou falando para vocês uma conta paga nunca mais pode ser cobrada não é sobre cumprir mandamento a gente não dá conta de cumprir os mandamentos mas todas as vezes que o acusador tentar te acusar com o mandamento é como uma fiança que foi paga como que uma fiança paga pode ser cobrada de novo se você está preso e o seu pai vai lá e paga quantos mil reais para soltar esse menino 70 mil reais é a fiança dele está pago como que cobra de novo está paga a fiança tudo que o acusador falar está pago foi Jesus que morreu no meu lugar esse é o último ponto da páscoa não só a libertação da escravidão não só o livramento da morte eterna mas a liberdade de viver gostosamente uma vida em abundância sem peso de culpa sem pressão de lei a gente obedece a lei porque ela reflete o caráter do nosso pai porque é uma delícia obedecer o nosso pai agora sim como que a gente dá conta e viveram felizes para sempre eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele ressuscitou ele está vivo por isso que a gente dá conta de viver amém queridos vamos orar vamos fechar os olhos e vamos orar vem aqui meu pastor faz essa oração libertação livramento e liberdade tudo do que precisamos é o que nós queremos e nós podemos ter e receber tudo isso mas duas coisas são terminantemente necessárias você precisa crer 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 de todo o coração você precisa se arrepender em acontecendo isso o Senhor Jesus diz é verdade é verdade mesmo quem crer em mim tem a vida eterna recebe libertação da escravidão livramento da condenação e liberdade para andar na presença do Senhor em novidade de vida eu convido você a ficar em pé bem sabemos Senhor que o Senhor está aqui neste lugar que delícia que prazer sem par que delícia é aos teus santos pés nos achar aqui nós cantamos a mensagem sobre o soberano rei sobre o soberano rei que veio e que se fez servo e que se fez pobre para que fôssemos ricos que se tornou um de nós para morrer em o nosso lugar para viver uma vida de obediência como aqui ouvimos para que fosse definitivamente o nosso redentor ele morreu a nossa morte ele levou as nossas culpas ele experimentou o castigo que nos traz a paz ele morreu na cruz e foi sepultado mas no terceiro dia ressuscitou para libertar pessoas da escravidão do pecado do diabo e do mundo ele ressuscitou para nos trazer um livramento da condenação ele ressuscitou para ser o nosso advogado para apresentar-se diante do senhor nosso deus e pai e dizer por estes pecados eu também morri e os paguei na cruz deus deus bendito que nessa noite haja salvação nesta casa que pessoas que estão aqui em nosso meio creiam se arrependam e se voltem para o senhor nosso deus que é rico em perdoar e que o senhor deus fortaleça nossa confiança para andarmos na tua presença em novidade de vida em o nome do senhor jesus e que a graça do nosso grande deus salvador jesus cristo que o amor de deus o pai que a comunhão e a consolação do deus espírito santo repousem e permaneçam com todos nós igreja de deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre o que é um Se assentem queridos